Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o Gustavo Agorapa e vamos para mais uma videoaula de Inkscape. Isso mesmo. Vamos aprender a criar uma logo exatamente como esta. Eu queria aqui só como exemplo esta logo e uma imagem de fundo que é um retângulo. Vamos começar clicando no retângulo. Vou selecionar aqui no início. Criar um retângulo mais ou menos parecido com este, com a mesma tonalidade, que é um azul escuro. Então eu venho aqui, azul escuro. Vamos ver. Poderá ser esta. E a logo que eu vou fazer, vocês podem seguir exatamente o que eu vou fazendo a primeira vez que vocês forem fazendo para aprender. Nas próximas vezes, vocês podem criar com o nome que quiserem. Ou já podem criar agora com o nome que vocês quiserem. Mas utilizar as mesmas configurações. Eu vou em texto e vou colocar um texto aqui, que vai ser lan, guarapa, pulo uma linha, lanchonete. Não estamos visualizando ele, porque é cor preta, que é cor padrão. Eu posso apertar F1, aumentar este texto. Lembrando que clicando CTRL aqui na diagonal, eu o meto por igual. Olha que legal. Vou centralizá-lo. E minha logo, o texto da minha logo, para começar o projeto, já está aqui. Vou clicar duas vezes, CTRL A. E vou escolher a mesma fonte que eu usei aqui. Que é com... Essa aqui, ó. Comit SANS MS. Prontinho. A fonte está igual. Como que eu criei essa logo? É difícil? Não. Eu utilizei três objetos. Uma para o texto. Uma atrás com contorno branco mais grosso. Que ele aparece. E a de trás com contorno mais grosso ainda do que a anterior. Mas com as cores do texto. Então, criou esse efeito. Como que a gente começa a fazer isso? Para começar, o meu lan-guarapa. O lan é marrom, o guarapa azul e o lanchonete amarelo. Então, na minha logo, ela fica assim, ó. Se você for usar uma cor só, na última imagem de trás, vocês usaram uma cor só. O meu são três cores, porque são cores para cada parte da logo. Então, o lan. Vou selecionar. Vou colocar aqui, ó. Espera aí. É marrom, marrom. Marrom. Aqui, ó. Esse marrom. Deixa eu ver se ficou bom. Pode ser. Uma tonalidade de marrom. Aqui, o guarapa, ele é uma... Azul. Azul. Temos várias opções. Pode ser um azul mais escuro, um azul mais claro. Deixa eu ver aqui. É, esse azul aqui. E o lanchonete é um amarelo mais escuro. Vou selecionar o lanchonete. E vou mudar. Amarelo. Amarelo aqui. Pode ser mais escuro um pouquinho. O que eu vou fazer com esse objeto? Eu vou duplicar ele. Eu vou pressionar Ctrl D, que vocês já sabem que duplico. Ah, esse lan aqui não ficou bom. Assim ficou melhor. Esse marrom. Lan. É. É, tá bom. Então, eu vou duplicar. Botão direito, duplicar. Que a gente não vai utilizar. A gente utiliza os atalhos. Ctrl D, olha só. É a mesma coisa. Temos dois objetos. O que eu vou fazer? Arrasto, clico no de trás. Ctrl Z. Mas a seleção tá no objeto de trás. Eu vou vir aqui em cores e vou na tonalidade branco. Ó, branco. Cliquei. Perceba que tá bem fininho, mas tem um contorno. Ó, Ctrl Z. Cliquei, Shift na cor branco. É Shift. Eu pressiono Shift a cor branca. Senão, não vai criar o contorno. Depois que você criar o contorno, Shift, Ctrl F. Olha lá. Temos as opções de cor de contorno, preenchimento e contorno. Em contorno, vou colocar a espessura em 6. Olha só. Ele já aplicou o efeito no meu texto. E o que eu vou fazer? Eu vou duplicá-lo esse objeto. Eu tenho o objeto 1 e o objeto atrás. Já criou um efeito no meu texto? Sim. Mas ainda falta um objeto pra criar um efeito como está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou nesse objeto de trás, eu vou duplicar ele. Como que a gente ia vir um objeto pra trás? A gente já sabe que temos a opção de enviar aqui, avançar uma seleção e voltar. 1, 2. Ou Page Down e Page Up. Ele tá lá atrás? Tá, ó. Ele não pode ir muito pra trás, senão vai ficar atrás do nosso retângulo. Então, não vai aparecer. Ó. 1, 2, terceiro objeto. Tá aqui, ó. Ctrl Z, Ctrl Z. Nele selecionado, eu vou apertar Shift, Ctrl F. E vou colocar a espessura em 10. Olha só. Só que como que eu vou personalizar ele? Eu vou utilizar muito o Ctrl Z e a seleção. Eu vou tirar os objetos da frente pra mim chegar até ele. Vou clicar somente no Lan. E vou escolher uma tonalidade que represente o atrás do Lan. Pra criar um efeito. Então, é marrom. Antes disso, de aplicar a tonalidade no contorno, apertando Shift na cor, eu vou pressionar Ctrl Z, ó. Ctrl Z, Ctrl Z. Só que a seleção tá no último objeto, no terceiro objeto de texto. Então, se eu pressionar Shift aqui marrom, ele vai aplicar a tonalidade. Olha só o efeito. O Guarapa, eu tenho que ir lá de novo. Eu vou tirar o Guarapa da frente, tiro o Lan, e vou mudar a cor aqui do Guarapa. Pra variação do azul, ó. E pra voltar os objetos, Ctrl Z, Ctrl Z. Duas vezes. Beleza? Então, eu vou voltar aqui. Nas cores de azul. E vou apertar Shift e mudar o contorno do último objeto de trás, que vai aplicar esse efeito. Então, pode ser qualquer tonalidade de azul. Olha só. E o lanchonete é a mesma coisa. Eu tiro o objeto da frente, tiro o outro, e vem o lanchonete. Seleciono somente o lanchonete, Ctrl Z duas vezes pros objetos alinhar certinho. Vou na tonalidade amarelo. E a nossa logo está quase pronta. Shift amarelo. Aqui, como ficou o efeito. Perceba que rapidamente criamos um efeito. E isso pode ter muitas variações. Porque nas opções de contorno, Você pode colocar contorno maior, O desfoque, O estilo do contorno pode ser outro. Tudo isso pode ser personalizado. No caso, essa logo foi feita desse jeito. Mas, como vocês tem opções de personalização e degradê, Os efeitos podem ser muito variados. Então, vamos lá. Obrigado.